Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte É o seguinte, ataque com corredores, que o negócio foi tão, mas tão bem feito Esse ataque do Invictus Warclan Hum, é isso aí, Invictus Warclan me chamou lá, rapaziada, o Dario mandando bem aí numa guerra BR contra o Allianz Team BR É isso mesmo, mano, show de bola, né? O ataque aqui é de corredores e vai ser tão bem feito Que não vai ser necessário utilizar todas as curas, rapaziada, dá uma olhada, dá uma olhada que loucura, mano O brother ali, o Dario entra ali, ó, com a curadora ali, a curadora não, a rainha destruindo ali o Lava Hound Que foi ativado ali, foi chamado, ele solta na sequência o rei pra poder também dar um bom dano ali pela parte de cima, a parte superior ali E na sequência ele tem vários corredores que vão dar conta do recado Você fica de olho porque vai ser top esse ataque, moleque E aí com certeza ali, ó, o rei mais a rainha vão fazendo um dano ali, vão entrando ali, ó Ele joga também um golem e na sequência uns magos pra poder adentrar na vila ali, ó E com isso ele solta também um pulo lá no meio pra poder direcionar elas lá pro meio da vila Essas tropas, os golems magos mais os heróis lá pro meio da vila Tentando destruir o máximo possível de defesas, edifícios, pra poder na sequência utilizar os corredores com tranquilidade E na verdade, cara, você vai ver que é uma loucura Ele soltou ali, ó, algumas tropas já, alguns corredores já vão entrando, já vão dando dano nas defesas Você vai vendo que aos pouquinhos ele vai soltando ali, ó, soltou duas fileiras E agora os corredores estão juntos ali, ó, dando dano nas defesas sem precisar utilizar as curas por enquanto Agora ele solta uma ali, ó, já jogou uma cura ali pra poder se defender, também recuperar um pouco da vida dos corredores Mas, cara, tem muito pouca defesa, ele soltou outra cura ali, ó, pra poder nesse último pedaço aí poder ficar tranquilão Mas, cara, nem precisava praticamente, porque tem muito corredor na tela Sobrou cura, sobrou feitiço de cura e a tela já foi pro saco, cara Essa é a hora, ó, sobrou cura, sobrou feitiço de veneno Essa é aquela hora que você vai no meio da vila, sem nada no meio da vila E solta o feitiço lá no meio, só pra tirar um barato, rapaziada Fica a dica aí, moleque Se você conseguir humilhar uma vila aí, destruir uma vila e não precisar utilizar o feitiço Vai no meio da vila e solta aquele feiticinho bem no meio da vila Pra, rapaziada, entender que você foi tirar um barato, tá ligado? Essa é a ideia normalmente Mas aqui é clã BR, né? E aí clã BR permanece ali o espírito de BR, né, mano? Tem que respeitar, rapaziada, que chega junto É isso aí, uma bela guerra Essa guerra foi empate Empate em todos os quesitos Foi show de bola, rapaziada Então é isso daí Não esquece de se inscrever no canal Deixa o seu like Comenta, favorita Compartilha É nóis Fui! 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 Tchau, tchau.